O Havaí já divulgou nas redes sociais, você também, e existe uma grande expectativa para o torcedor para que você faça esse penúltimo jogo. Como é que está a situação? Vai ser definido? Não foi? Enfim, queria que você falasse para a gente sobre a expectativa e o que você já sabe com relação ao penúltimo jogo com a camisa do Havaí. Já foi combinado há um tempo atrás, justamente com o Geninho, com o próprio Batistote. Foi combinado que eu vou jogar. Foi eu que dei essa data, esse jogo contra o Bruschi, um jogo dentro de casa, um jogo importante. E já foi combinado que esse jogo é esse adversário, um adversário difícil, que eu já enfrentei há muito tempo, muitos anos. E já definimos que esse é o penúltimo jogo da minha carreira. Marquinhos, está definido já quanto tempo vai jogar na partida, vai sair jogando já, como é que está se sentindo fisicamente? Olha, cara, quem me conhece sabe que eu sempre quero jogar, né? Mas esse negócio de sair jogando ou não, a gente vai conversar com o Geninho, ver qual é o pensamento dele para a partida. Eu venho treinando normalmente com o pessoal, é claro que um ritmo um pouco abaixo, né? Até porque eu não fiz toda a pré-temporada, não cheguei juntamente com os companheiros nos primeiros dias de janeiro. Mas estou apto a poder jogar o tempo que ele quis, é óbvio que quando eu estava treinando normalmente, em vídeo de competição, eu não jogava mais 90 minutos, então não vai ser nesse penúltimo jogo que eu vou jogar 90 minutos mais, assim que ele precisar, e o que ele optar para mim, eu vou estar à disposição para ele. Está definindo que além desse penúltimo jogo, o encerramento vai ser o clássico ou o Marquinhos? Aí é tudo que está falando. Então, né, depois tem vários jogos indicados, inclusive o clássico. Então, vamos primeiro fazer esse jogo, ver se tudo acontece com naturalidade, e o mais importante é que a gente possa vencer e eu consiga fazer um grande jogo. Porque eu sei, eu me conheço, a partir do momento que eu entrar dentro de campo, eu vou ser cobrado, eu vou cobrar e vou querer vencer. Esse último jogo, pode ser no clássico também, pode não ser, né? A gente não definiu, teve que conversar, eu não tomo decisão sozinho aqui dentro, né? Apesar de muita gente achar que eu mando e desmando aqui, é o contrário. O Havaí tem um presidente, tem um treinador, tem um departamento de futebol, e a gente senta e conversa, e se direciona ali o que vai ser feito. Então, o nosso pensamento é fazer esse jogo e depois sentar para conversar, para fazer o último jogo, e sim, o encerramento da minha carreira, que já era para ter acontecido, mas por pedido do presidente para fazer esses últimos dois jogos, para completar essa marca legal de 400, a gente fez um sacrifício, até porque a cada dia que eu acordo, como eu falo para vocês, é um sacrifício de poder treinar. É prazeroso de treinar, mas ao mesmo tempo com dores, com essas coisas. Mas agora eu estou sentindo um pouco menos, porque eu não tenho aquela cobrança maior, eu não tenho aquele desgaste do jogo a jogo, aquela cobrança que eu me cobrava, e por ser torcedor, é uma cobrança maior, é uma pressão muito maior. Mas a gente está contente de poder receber esse presente da diretoria, no nome do presidente, e o Geninho aceitar prontamente a comissão técnica, então eu fico bastante contente que eles estão respeitando a idolatria que eu tenho aqui dentro. Marquinhos, olhando a escalação do Havaí hoje, jogarias ali na função do GG, ou talvez mais avançado com o Falso 9 para fazer essas duas últimas partidas? Olha, cara, do jeito que o time está jogando de Falso 9 está difícil, porque o homem começou a fazer gol, e tirar o cara que faz gol do time é complicado. Se ele começar a fazer gol desse jeito, principalmente dentro da ressacada, eu já vou começar a repensar minha aposentadoria, porque daqui a pouco ele pode estar batendo o meu recorde dentro da ressacada. Mas brincadeira a parte, cara, eu me vejo jogando na minha posição de meia, até porque hoje a gente tem um meia que eu assemeno muito ao Caio, na ocasião quando eu joguei no Havaí, junto com ele, que é aquele meia com velocidade que é o João Paulo, que é o formiguinha que carrega o piano para a gente. Eu vejo ele igual ao Caio, como jogava do meu lado, foi no Paraná, na Coletiva, quando a gente jogou junto, consequentemente, principalmente no Havaí. Então é um homem que vem se destacando do nosso destaque dentro da competição. E acredito que quem que o Genil escolher ali vai estar bem servido, né? É claro que de falso nome a gente também pode jogar, eu já joguei aqui no Havaí de falso nome, mas a minha posição ideal é de meia por dentro, com dois roubantes, como a gente joga no 4-2-3-1, é aquele meia por dentro de poder chegar no ataque, é claro que não com muita eficiência, nem sempre também, até por causa da idade, das situações que eu tenho, mas a minha posição de origem é o meia. Marquinhos, bate aí com a emoção, você vai falar desse apresentador, esses últimos jogos, você que já passou por aqui, tantas vezes, deve ter muito pouco, de inúmeras vezes, mas você já vem aqui com esse comentário. Como é que está essa questão, está trabalhando bem essa parte emocional sua? Olha, cara, acredito que vai ser um jogo tranquilo, bem mais leve do que os outros jogos que eu fiz. Eu vou aproveitar esses momentos, esses dois jogos, como eu falei, primeiro esse penúltimo, depois do último, aproveitar da melhor maneira possível, convocar o torcedor para que ele possa vir fazer uma grande festa aqui. Muitas vezes, eu fiz muitas coisas do torcedor, e por isso tenho essa moral, e peço esse voto de confiança que ele venha ressacado, e faça esse pedido, que ele venha para ressacado, após fazer uma grande festa, ver o ídolo dele se despedindo do futebol. Então, eu faria isso, quando fui torcedor, fiz isso, às vezes que fui chamado. Então, eu fico bastante contente, porque tudo aquilo que eu planejei dentro do clube, no meu coração, eu consegui realizar. E principalmente, esse último ato, o último ato que foi, novamente, botar o Havaí na Série A. Porque quando eu cheguei, o Havaí era a Série B. E também pegando o título da Série C. E agradeço muito aquele pessoal que foi campeão, que me deu a chance de poder disputar uma Série B pelo Havaí, logo nos meus primeiros meses de carreira. E hoje, eu saio do Havaí, botando o Havaí, juntamente com o grupo, justo mais como eu, toda entrevista, a gente botou o Havaí dentro da Série A. Uma coisa que, para mim, quando me tornei e nasci torcedor do Havaí, vi uma coisa muito longe, muito distante, e talvez impossível naquelas situações que a gente vivia. Hoje, a gente viu que evoluiu, e, consequentemente, o Havaí costuma sempre fazer parte da Série A. É claro que não fica muito tempo na Série A, não está ficando, mas tomara que daqui para frente a gente consiga esse êxito de ficar vários anos na Série A. Sabemos que é difícil. Mas uma coisa, eu saí de cabeça erguida, porque eu botei o Havaí um degrau acima do que eu peguei. O Havaí, quando eu cheguei aqui, era um, e agora que eu vou sair dentro das quatro linhas, ele é outro. Então, eu contribuí um pouquinho com a história do clube, do meu coração, e tudo aquilo que ele me proporcionou, eu pude retribuir ele dentro do campo. A questão do Marquinhos, dirigente, já está dando bons frutos aí? Já teve a questão do Vladimir, a questão do Douglas? Já está assimilando, já está naquele processo, no trabalho de transição? Olha, eu sempre fiz isso, cara. Desde 2009, que eu comecei a participar dessas situações, de montagem de equipe, de implantar o jogador, depois dessa abertura, por ter passado em vários clubes e ter essa harmonia com todos os clubes, eu tenho a capacidade de ligar para o jogador e perguntar se ele tem a vontade de vir. A partir do momento que eu sou direcionado pelo Geninho, pelo presidente, pelo Jusceli, pelo pessoal que comanda o Marquinhos, liga lá para o cara que a gente interessa em ele. Como tem uma abertura, uma aproximação melhor com o cara, pode resolver. E eu vou lá e resolvo, eu sou funcionário do Havaí. Hoje, como jogador, amanhã e depois, talvez como diretor, como dirigente. Mas eu sempre fiz tudo em prol do Havaí. Se eu fiz isso fora do Havaí, querendo o bem do Havaí, imagina o mesmo do Havaí. Eu vou sempre estar pensando no Havaí, podendo ajudar o Havaí, porque a gente sabe que todo mundo se ajudando, todo mundo remando por um caminho só, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Então, já liguei para o Radmi, como vocês sabem, liguei para o Douglas, mas isso tudo passa pelo apoio do pessoal, da comissão técnica, consequentemente, o presidente com a diretoria, e termina no diretor, que é o Jusceli. Então, eu só sou, eu só tomo as minhas atitudes a partir do momento que eles pedem. Então, eu não passo na frente de ninguém, não tenho esse intuito de poder ser maior que esse, maior que tudo é o clube. É o Havaí Futebol Clube. Eu estou aqui, como todo mundo, para poder ajudar o Havaí, botar o Havaí no patamar mais alto possível, que as coisas dos títulos, consequentemente, dêem a permanência na Série A. Bom, eu falei que era para fechar, então, um último, né, que o Havaí acabou perdendo, uma pessoa marcante na história, autor do slogan, o União da Ilha. O que você pode falar nesse momento para a família, para os torcedores, após a morte do livro? Primeiro, aquela coisa que ele está gravado na história do Havaí, né, esse slogan, o União da Ilha, né, cada jogador que bota a camisa é um leão que a gente tem dentro do campo, consequentemente, é o nosso mascote, e eu me sinto como um verdadeiro leão da ilha, um leão havaiano, e graças a ele que a gente pode denominar isso. E para a família, cara, meus pêssemos, momento de dor, nada que eu falo aqui vai trazer ele de volta, mas pode ter certeza, o tempo que ele teve aqui na terra, ele fez coisas boas, foi uma pessoa respeitada e respeitosa, então a gente fica contente, né, de tudo aquilo que ele fez aqui deixar um legado. Óbvio que o falecimento dele deixa todo mundo triste, mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele foi uma pessoa muito querida, e consequentemente, um Havaí ano apaixonado, que deixou uma marca muito grande dentro do Clube do Coração. O que é isso? Valeu. Valeu.